Música Mês internacional da mulher, é o mês de março e ótica facial não poderia deixar de passar aqui para cumprimentar todas as mulheres Música Se precisasse definir em apenas uma palavra qual o significado de você mulher, usaria a palavra guerreira Você é fortaleza, batalhadora, corajosa, perseverante, determinada e resiliente Não perde a sensibilidade, amabilidade, fé e esperança Música Você é multifuncional e sempre procura dar o melhor de si mesmo em cada área que representa Agindo com amor e por amor Você é bem definida, que sabe o que quer Você enxerga além do que os seus olhos podem ver E a sua missão no mundo faz a diferença por onde passa Você mulher é força, coragem e sabe o que quer Se cair levanta e jamais desiste dos seus objetivos Pois insiste e sempre se põe de pé Você é caridosa, amável, sensível, amiga e ao mesmo tempo atraente, sem ser vulgar Você é sábia, única, inteligente e sempre pronta para se reerguer e recomeçar Você é um exemplo de vida, superação, coragem e força Neste mês tão especial desejamos a você o melhor que a vida pode lhe dar Que o seu mês seja repleto de amor, alegrias, surpresas, realizações e conquistas Que você reconheça o seu valor no mundo, se valorize e se ame Que dedique diariamente momentos do seu dia para você E compreenda que nada e ninguém pode lhe tirar do direito de ser feliz Que o significado mulher lhe encha de satisfação e alegria Que esse mês seja marcado com muito amor e todo o reconhecimento que você merece Feliz Mês Internacional da Mulher Ótica Facial, são cinco lojas em geral Feliz Mês Internacional da Mulher